O que é um falso transplante? Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Fonsai. E a pergunta de hoje é, o que é um falso transplante? Falso transplante é quando nós queríamos fazer um transplante numa planta, mudar pelo menos de vaso, mas não mudamos naquela bola de terra. Esse falso transplante geralmente pode passar por duas fases, ou não se mexe totalmente na bola de terra e ao plantar num vaso acrescenta-se terra à volta, geralmente isso não é muito aconselhável, ou então retira-se as bordas dessa terra e deixa-se uma bola junto às raízes e coloca-se no vaso e mete-se a terra à volta. Isso é um falso transplante. Geralmente, se é mal feito, acarreta problemas para a planta. Pode levar a que a planta não consiga absorver os nutrientes com eficiência, ou pior ainda, pode levar a que a planta morra. Habitualmente, deve ser algo temporário e que seja feito de forma a que, quando se rega, a água escorra para essa bola de terra mais antiga. Ou seja, se plantarmos e a planta ficar mais acima do solo, ficar um montinho e a planta ficar aqui, a água vai cair aqui, vai escorrer para a terra nova, mas pouco vai umedecer a bola de raízes aqui no centro. Portanto, convém inverter essa tendência, fica um pouco mais abaixo e fazer aquilo que eu chamo de plantar num vulcão. Ou seja, a parte de terra nova fica ligeiramente mais levantada do que a terra antiga. Ou seja, quando nós regamos, a água desce para esta área e a planta ficará ok, não haverá problema em relação à umidade. Outro fator é a exposição solar. Deve-se ter cuidado com a exposição ao sol. Ele deve estar num local com muita luminosidade, mas evitar o sol direito. Isto porquê? Porque quando uma planta está num falso transplante, aquela bola de terra vai secar muito mais rápido do que a terra que está à volta, a terra nova. E se não fizermos uma rega adequada, geralmente perde-se a planta, porque essa bola de terra vai secar muito rápido. E portanto haverá um problema. Daí que é importante a tal plantio como se fosse um vulcão. É a melhor explicação que eu consegui arranjar. O termo comparativo é bastante bom. Uma outra coisa é que se pode fertilizar. É importante. Isto porquê? Porque quando fertilizamos, a planta vai ganhar energia suficiente para quando se fizer o transplante definitivo. Algo que eu aconselho também é que seja um transplante que seja temporário, não seja definitivo. Ou seja, vai demorar cerca de um ano ou dois anos para fazer o próximo transplante. Então, isso não pode acontecer. Tem que fazer o transplante nos primeiros três meses a seguir a ter feito o falso transplante. Ok? Falso transplante ou transplante incompleto. Há quem não goste da palavra falso transplante e cria o maior confusão na internet, mas se quiserem chamar-lhe podem chamar transplante incompleto. Para mim é a mesma coisa. Não há qualquer estresse. A ideia é essa. É ter muito mais cuidado com a planta porque na realidade estamos a fazer uma batota, estamos a dar uma volta que às vezes pode ser prejudicial para a planta. Ok? Portanto, tenham cuidado e tentem proteger a planta que é para ela não sofrer estresses a partir daí. Se gostou deste vídeo, desta informação, partilhe com os amigos que mais gostam, daquela sua tia, da mãe, da avó, que é para elas também terem acesso a este estilo de informação. Espalhe esta boa informação. E, mais importante ainda, lembre-se, somos todos Mestre Gonçalves. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.